Pirata Pirata da areia Que fofa a sabão Cuidado linha serena De apanhar o que me vende E ele diz de boca Se pega E vem sai na rede Pirata Pirata da areia Que não rouba E marga só Que fica na praia Avançando na tiqueira E assaltando o coração Pirata Você não me engana Pirata da areia Que fofa a sabão Pirata Você não me engana Pirata da areia Que fofa a sabão Na promesseira e cantamento Passa a noite e passa a vida E aqui longe ainda não sabe Onde fica a preso Que fofa a sabão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pirata, você não me engana Pirata da areia, de Papa Cabana Pirata da areia, de Papa Cabana Pirata da areia, de Papa Cabana